Metalúrgicos na Ford de São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, continuam na luta pela manutenção dos empregos. Hoje eles participaram de mais uma assembleia sobre as negociações que vem ocorrendo entre a Ford e possíveis investidores. Foi a primeira assembleia após representantes dos sindicatos metalúrgicos do ABC se reunirem com o governador João Doria para discutir a venda da montadora e o futuro dos trabalhadores. 42 dias após o anúncio do fechamento da fábrica em São Bernardo do Campo, os trabalhadores da Ford receberam notícias otimistas nesta terça-feira. Durante a assembleia, o sindicato dos metalúrgicos informou que a montadora tem negociação avançada para a compra da fábrica. A CAOA já demonstrou interesse, mas o sindicato não confirma a informação porque as negociações são sigilosas. Quem é o novo patrão, nós não sabemos. Nós temos as mesmas informações que vocês, via imprensa, via mídia, até agora ninguém nos disse. Nos disse que havia se assinado um acordo de confidencialidade com um dos grupos. Ponto. Essa é a informação que nós temos. O governo do estado e a prefeitura de São Bernardo se comprometeram a adotar medidas de incentivo para que a maioria dos empregos seja mantida. Na verdade, não foi detalhado quais seriam as alternativas ou os instrumentos que o governo do estado tem e a prefeitura tem para facilitar esta negociação. Eles só disseram que tem instrumentos. Nós sabemos disso porque na GM houve também uma discussão sobre isso e o governo do estado lançou um pacote da qual a GM é a maior beneficiada. Portanto, o estado, a administração pública municipal tem instrumentos capazes de colaborar nessa decisão final desse novo investidor. Na reunião com o governador e com o prefeito daqui de São Bernardo do Campo, eles disseram que tem um compromisso de buscar 100% disso. E nós, enquanto sindicato, vamos tentar buscar o aproveitamento do máximo possível da mão de obra que está aqui hoje. A Ford também comunicou ao sindicato que fará o pagamento do PLR, o Programa de Participação de Lucros e Resultados, a todos os funcionários, no valor de R$ 17.640, até a data final da produção. Os trabalhadores também terão direito a data base e cursos de requalificação profissional. Nós pautamos amparo psicológico para aquela pessoa que se sentir necessário e aí a fábrica vai colocar dentro do departamento médico dela um especialista para tratar isso. Nós colocamos como fica a atuação da representação sindical com o que sobra da Ford, com o que vem o comprador. Nós colocamos como tratar os oristas e os mensalistas nesse processo como um todo, impede igualdade e até agora nós temos conseguido ter um avanço significativo. Atendendo a um pedido da Ford, após a Assembleia, o sindicato orientou os funcionários a retomarem suas atividades no trabalho. A linha de produção estava paralisada desde o anúncio do fechamento da fábrica. A Ford precisa entregar cerca de 1.700 carros de passeio e 843 caminhões até o final da produção, previsto para novembro. Para nós, faz parte da nossa estratégia também que este novo investidor venha, consiga olhar como é que a fábrica funciona, como é que os trabalhadores se comportam, como é que é o processo de produção. Portanto, para nós, interessa nesse instante o retorno ao trabalho, como parte inclusive da nossa estratégia de luta para sermos vitoriosos ao final. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.